José, pegue sua mulher e filho e fuja. José, leve sua mulher e seu filho para um lugar seguro. Maria, precisamos sair daqui, precisamos pegar a criança e partir. No meio da noite? Eu tive um aviso, leve sua mulher e seu filho para um lugar seguro, José, antes... De quem era a voz? Eu não sei, eu não sei. Pegue a criança. Rápido. Não temos tempo a perder. A voz dizia, pegue a mulher e a criança e fuja. Rápido. 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 O povo de Jerusalém, peça a Deus para salvar a vida de Herodes, nosso rei. Oh, Senhor Deus, o povo de Jerusalém implora. Liberte o rei de Israel da doença que pode levá-lo à morte. Senhor Deus, por favor, tenha piedade de nosso rei. Pedimos adeus pela esposa e por todos os herdeiros do rei Herodes. A lama da Arábia já lhe devolveu a saúde muitas vezes no passado. O Senhor vai segurar. Quantos, quantos infantes, quantas crianças foram eliminadas em Belém? Quarenta e oito morreram. Os soldados obedeceram o magnífico rei Herodes. Quarenta e oito foram eliminados. Isso inclui todos os nascidos em Belém nos últimos três anos. Qualquer ordem do rei Herodes da Galileia, monarca do povo escolhido, é lei de Estado. Não há rebeliões nem protestos. Uma mulher que tentou proteger seu filho foi morta. Como compensação, as perdas dessas famílias foi paga a quantia de cem dinários. Para defender minha autoridade soberana, eu precisava dessas mortes. Eu mesmo perdi meus filhos. Mas é inútil. Lembre-se da profecia. E tu, Belém, tu, na terra da Judéia, é onde o nascimento vai ocorrer. O novo rei de Israel vai nascer. Não, meu senhor. Não haverá nenhum rei entre os nascidos em Belém. Nenhum infante se salvou. As palavras do profeta são as palavras de Deus. Como podemos derrotar uma profecia? Como podemos derrotar uma profecia? Morreu. Morreu. Glória ao nome de Herodes. Então morre Herodes, sem saber que uma criança nascida em Belém tinha escapado do massacre. Um menino chamado Jesus. Sete anos depois, no caminho para Jerusalém. Para Jerusalém. A CIDADE NO BRASIL Há algo estranho lá, está vendo? Nada. Na porta, uma luz como uma estrela. Estrela? Não. Eu não vejo, mas acredito em sua palavra. Vê coisas que os outros não veem. A CIDADE NO BRASIL O senhor é Sefir, não? Conhece esse homem? Não, não o conheço. Deveria lembrar-se de mim. Não, eu não me lembro de você. Por que voltou? Por quê? Eu não entendo o que diz. De onde veio? Comarã e meu caminho para Jerusalém. Por que responde a ele? Mas existe um caminho muito menor. Por que veio por aqui? Se quiser, eu me lembro dele. Está falando com o homem que o levou àquela choupana há sete anos. Lembra-se? Omar, vá para Jerusalém. Encontro com você mais tarde. É um tipo de placa. E brilha no sol. Mas não vale nada. Se gosta, posso vendê-la para você. Quem deu a você? Ninguém me deu. Achei aqui no portal. Talvez pertence àquele carpinteiro e sua mulher. Eu não sei como eles conseguiram escapar a tempo. É um mistério. Os soldados de Herodes foram de casa em casa. Só eu sabia que havia uma família aqui. E só contei a você. Eu compro. Isso basta? Prometeu muito mais que isso naquela noite se eu localizasse a criança. Pegue essas moedas também e esqueça que um dia me viu. Aquela família desapareceu no ar? Ouvi dizer que foram vistos. Talvez não tenham vindo aqui por acidentes. O destino é imprevisível. Na fronteira entre o Egito e a Palestina. Você me ouviu, viajante? Precisa pagar o imposto. Não vamos parar aqui. Vamos continuar nosso caminho. Mas precisa pagar o imposto. Mas por quê? Precisa pagar. Mas não é justo. Não estamos levando nada de valor. Ei! Aqui, tome alguns. Divide com a gente! Divide! 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 Foja, você quer tudo para você. Divide! Efraim, Efraim! É sempre o último a entrar. Não sabe que é tarde? É tarde! É tarde! José, você deve repreendê-lo. Por que eu? Porque é responsável pela educação dele. Não entende. Um pobre homem trabalha duro da manhã até à noite. E aí então... Tem medo que ele possa se ofender? Você ouviu, Jesus? Sua mãe acha que eu devo repreendê-lo. Por outro lado, deve ter uma boa razão para ter se atrasado. Diga! Sempre fica do lado dele. A sopa está fria. Tudo bem. Não estou com fome mesmo. Essa é uma resposta com uma certa lógica. Toda criança tem uma lógica. E ele sempre termina com a sopa fria. O chapéu? É o seu presente. Jesus vai tomar a sopa assim mesmo, quente ou fria. E seu pai também. Maria, por algum tempo eu tenho pensado... Talvez seja por isso que não tem dormido. Eu tenho pensado que aqui não há trabalho suficiente para um carpinteiro. Depois de sete anos? O que tem em mente? Se quer mesmo saber, acho que todas as crianças têm o direito de crescer em sua terra natal. Está usando seu filho como desculpa? Bem, é que eu tenho pensado muito em nosso futuro. Somos felizes aqui. Descemos que ficaríamos aqui só por uma noite, lembra? Nós ficamos porque achamos um lugar seguro. Não, não. Acho que não há mais perigo. Hoje... Hoje eu fui olhar o deserto. O mar de desertos. O deserto de Sumi, o deserto de Nagéb, o deserto da Judéia. O caminho para a Galiléia. E eu parecia enxergar... Eu podia ver Nazaré. Eu quero voltar. Há muito tempo o sonho nos avisou que deveríamos fugir. Talvez um outro nos avise quando voltar. Foi um as porfаз. Norte ajumã! Morte ajumã! Morte ajum apa-loфçulence! É uma arma mortal. Se o invasor não morrer, ele será reduzido a meio-homem. Muito bem, meninos. Vamos lá, marchando. Não percam a cadência. Vamos, marchando. Isso, vamos lá, vamos em frente, vamos em frente. Continuem, continuem, não parem, não parem, continuem, não parem. Vamos em frente, vamos. Agora é a vez de vocês. Cedo ou tarde terão de aprender. Os romanos! Lá está o inimigo, o opressor, o usurpador, o impuro, o romano. Há 50 anos ele ocupa a nossa terra. Há 50 anos ele ocupa a nossa terra? Estorrem tributos ilegais. Estorrem tributos ilegais. Estorrem tributos ilegais. Aponta falsos reis. Falsos reis. Pastores corruptos. Pastores corruptos. Alto! Para onde estão indo? Para Efraim e depois Egito. Esvaziem cestas no chão. Por quê? Faça o que eu digo. Eu não entendo. Somos mercadores e viemos em paz. Vamos descobrir. O que está procurando? Armas. Eles não carregam armas. Preciso ver. Recebi ordens. Ordens de quem? Meu comandante. Quem é seu comandante? Titus Rufus. Conheço Titus. Me leve até ele. Por isso, eu devo escrever ao imperador. Na Palestina, os mosquitos são vitoriosos. Sabe há quantos anos eu estou aqui? Oito. Eu acho que eles me esqueceram em Roma. E não devo resistir a outro ataque surpresa. Oito anos em silêncio, como em um cemitério. E na areia. E aqueles massacres? Ah, você está exagerando. Operações normais da polícia. Ao norte, houve várias desordens. Alguns homens na Galiléia começaram uma rebelião. Milhares de rebeldes, milhares de cruzes. E nós não queremos que algum maluco exporte essa loucura judaica para o Egito. Ah, sim. Tenho passe de salvo conduto com você. Rufus, isso é mesmo necessário. Nos conhecemos há tantos anos. É por isso que eu quero ver. O seu nome é único. É o selo de Herodes Antipas. Afinal, ele é o herdeiro do seu precursor. O grande herói. Tão reverenciado por seu povo. Isso não é nada. Estamos no comando aqui. Isso precisa da assinatura do administrador romano. Vocês precisam se acostumar com a ideia de que não tem mais importância. Estou seguro aqui, filho de Abraão, o sírio. Judeu apenas por dinheiro e motivos pessoais. Motivos pessoais? Vai me explicar isso depois. Agora vamos jantar. Bebida. Uma pequena pausa bem-vinda depois de tanto tempo, mas eu tenho a impressão de que está tentando me embebedar. Exato. Porque eu quero descobrir por que está aqui. É por razões pessoais. Olha, Sefir. Meu instinto de defesa diz que está tramando alguma coisa. Você é algum tipo de oficial, astrólogo da corte ou mago? Eu sinto que você está em alguma missão, mas muito séria. Por que eu acho isso? É extraordinário. Como conseguiu isso, Titus? Responda. Estou aqui para matar alguém, Titus. É ilegal e poderia prendê-lo por isso. Mas, Titus, escute. Ele é um inimigo perigoso de Israel e de meu rei. Então é perfeitamente ilegal. Um menino. Sefir, eu não quero problemas. Mas é uma pequena formalidade. Um caso extraordinariamente simples, Titus. Vou ver se tem alguém escutando. Um menino. Sim. Ele deveria ter morrido há sete anos, mas de algum modo eles enganaram nossos soldados e... é hora de pagarem por isso. Jesus! Posso trabalhar com você hoje? Trabalhar comigo? Mas eu devo levar você para a escola. Pode me levar para a escola mais tarde. Que trabalho tem para fazer? Uma porta é quebrada. Não está fechando direito. Sua faca está afiada aqui. Está. Ouça o que eu vou te dizer. A água é o principal inimigo de um carpinteiro. Mas nunca chove aqui. Eu acho que estava pensando em outro lugar. De qualquer jeito, a água é o inimigo porque ela incha e racha madeira. Quando voltaremos a Nazaré? Você quer voltar a Nazaré? Essa não é a casa do meu pai. José, o professor quer te ver agora mesmo. Não, não é sobre as lições de hoje do seu filho. Ele ainda não aprendeu o alfabeto, mas ainda há muito tempo para isso. Mandei chamá-lo porque é um excelente carpinteiro. E a sinagoga precisa de três novos bancos. Mas não posso pagar mais que dois ciclos. Meu preço seria mais ou menos dez ciclos, com todo respeito. Mas são apenas três bancos. Precisam ser bem feitos, se quiser que durem. Vamos fazer então por três ciclos. Pense no preço da madeira, que vem de longe. Papai! Então, quatro ciclos. Papai! Papai, deve ter esquecido o preço da cola. Você está certo, filho. Oh, essa pequena raposa. Está certo. Vou pagar a você cinco ciclos. Bem lembrado, filho. A sinagoga é pobre. Faremos três esse ano e mais três do ano que vem. Aqui está o adiantamento. Obrigado. Sabe, me lembro bem do dia em que chegaram aqui. Há sete anos, nós estávamos indo para o Egito e decidimos parar aqui. Não sei mesmo por quê. É uma cidade de fronteira. Muitos passam, poucos ficam. Mas há algumas vantagens. Um pé na Palestina, outro no Egito. É relativamente fácil cruzar a fronteira, dependendo das circunstâncias. Lamentaremos a partida. Está de partida? Mais cedo ou mais tarde, sim. Vamos para casa. Para a Galileia. Quando? Não pode me dizer? Não. Estamos esperando um sinal. Um sinal? Não posso imaginar, diga-me. Uma carta de Nazaré? Não. Deve ser algo sobre o poço. Não. São cinco ciclos por três bancos. O professor não queria pagar mais do que quatro. Esse é por conta, mas eu sei que vou terminar a tempo. Mas vou precisar de ajuda. Eu vou ajudar. Bom, mas agora precisamos decidir como gastar o adiantamento. Aqui estão seis moedas que precisamos devolver ao nosso amigo Nathan. Por quê? Por que estamos devendo? Meio ciclo para lã de tecelagem. Eu gosto da colorida, mesmo sendo mais cara. Dois ciclos e meio por uma dupla de cabras leiteiras. Isso nos deixa com dois milênios. Dois milênios? Dois milênios. O que podemos fazer com dois milênios? Eu sei. Posso ir até o mercado e comprar um passarinho. Está bem. Será o seu pagamento por me ajudar. Jesus, volte aqui. Jesus! O que eu vou fazer com ele? Ele age conforme a idade. Sempre toma partido dele. Recebi sua mensagem, Senhor. Que eu trago excelentes notícias. Eles ainda estão aqui, mas pensam em partir. Tem certeza de que são eles? Tudo corresponde. Sua origem, data de chegada, os nomes. O marido é José. Ele é um carpinteiro. O nome dela é Maria. Eles são de Nazaré, mas a criança nasceu em Belém. Temos cabras para vender. Não consegue dormir? Não. Algo errado? Não, não. Nada. Eu só estava pensando em algo que o menino falou para mim. Pai, quando vamos voltar a Nazaré? Deve ter escutado nossa conversa. Não, não. Acredite. Foi um pensamento dele. Parecia preocupado. Teve dificuldade em me dizer. E disse outra coisa meio perturbadora. Ele disse... Essa não é a casa do meu pai. Essas foram as suas palavras. Maria. Maria, o que ele estava tentando me dizer? Será que ele sabe que eu não sou o pai dele? Meu filho tem o teu nome. Sim. Não me deitei com nenhum homem e você acreditou em mim. Ainda acredita nisso, não? Sim. Então eu, pai dele, tanto quanto eu sou a mãe. Nós dois, juntos, igualmente. Somos os pais dele enquanto ele estiver na terra. Somos os pais dele enquanto ele estiver na terra. E você? Sou Nathan Ben-Johab. Nada em particular. Eu só queria conhecê-la. Meu marido não está. Por favor, volte outra hora. E também quero conhecer seu filho. Meu filho? Por que eu interesse em meu filho? Porque... Eu sei que ele nasceu em Belém. Sim. Ele nasceu em Belém. Não foi um nascimento comum. Eu sou um mercador. Eu estava em Belém a negócios. Me contaram que em um estábulo fora da cidade, nessas condições raras, uma criança nasceu. Logo após o nascimento, eu soube que três reis do Oriente vieram prestar homenagem ao menino. Parece que foram guiados por uma estrela. Já que me interesso por astrologia há muito tempo, foi por essa razão que essa história me fascinou. De fato, há anos me pergunto o que houve com a criança. Recentemente eu fui a Belém de novo por acaso e perguntei em que lugar eu poderia achá-la. Eu era pobre na época. E agora eu sou rico. Se puder me garantir que é a mãe da criança, posso dar muito dinheiro ao seu filho. Se tem tanta certeza, por que me faz tantas perguntas? Eu posso estar enganado? Sua incerteza é sinal de verdade. No entanto, eu lhe devo respeito e... Com respeito, eu digo que está enganado. Lamento, não sou essa mulher. Mas pode voltar mesmo de mãos vazias. Eu e meu marido receberemos em nossa casa. Shalom. Eu esqueci de dizer. Nem todas as crianças foram mortas. Uma se salvou. Uma criança chamada Jesus. É o que dizem em Belém. Um massacre? Sim, um massacre, a matança. Todas as crianças em Belém com menos de três anos morreram por ordem do rei Herodes. Por causa de uma velha profecia que dizia que uma delas seria o rei de Israel. Mas talvez não tenha sabido disso por ter partido antes. Eu não sei. Eu não me lembro. Vejo que minhas palavras a perturbaram Maria de Nazaré. Não tem nada a temer. O rei Herodes está morto. E os centuriões têm memória curta. Ninguém mais fala do acontecimento. Seu filho não corre mais perigo. Shalom, Maria de Nazaré. Aquelas crianças, todas as minhas crianças morreram para que meu filho se salvasse. Sim, aquele homem falou a verdade. E eu soube do massacre dois ou três dias depois que deixamos Belém. Lembra-se da noite em que acampamos fora da área de Hebron Quando tive que vender o burro para comprar a cabra? Eu me lembro Naquela noite, dois homens me contaram o que houve em Belém Se o sonho não tivesse nos alertado Herodes teria tirado a vida de nosso filho também Mataram todas aquelas crianças Por que não me contou? Não, não Havia um propósito em não te contar Havia uma criança para ser criada Meu medo era o bastante para nós dois Não tenho vergonha de admitir que eu estava com medo Eu não podia falar com ninguém sobre isso Ninguém poderia me ajudar Algumas vezes você me observava em silêncio Você sabia que havia algo errado O que é, José? Você dizia e eu inventava algo O trabalho, o dinheiro não era suficiente Agora você sabe Todo esse tempo não passou nem um dia em que eu não pensasse no massacre Eu fiquei petrificado Temi que Herodes matasse o bebê e assim tudo acabaria E a noite Tinha medo de que o sonho nunca voltasse O sonho que salvou o nosso filho Fez o bom trabalho, Kela Eu tenho um plano Primeiro pegue isso Por conta Agora me diga Olha É ele O bom carpinteiro, José Eu tenho um plano que pode ser executado sem muita dificuldade Ele não é tão velho Eu diria mais ou menos os 40 anos Jesus Ele parece ser um pouco forte Mas do tipo que nunca segurou uma espada em toda a sua vida Vamos levar E se eu surpreendê-lo no escuro Tenho certeza que posso Está enganado Não é ele que eu quero o morto Então quem? A criança A criança? Tenha cuidado, Kela Encontre um jeito de provocar um acidente Tenha certeza de que não haja razões para suspeitas Parece que está com medo Sim Meu medo é de que não consiga terminar seu trabalho Senhor, creio que isso é seu Ou o senhor jogou fora ou perdeu Eu deixei cair Parece estranho O que é? Um mapa das estrelas Você gosta? Gosto Eu gostaria mesmo de dá-lo a você Tão jovem Eu tenho a impressão que você vai me repreender Está pagando demais por uma criança Tem um coração assassino Faça o trabalho que ela E eu pago o dobro Por uma criança 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 22, 31 32 Contamos 32 Contamos 32 Está faltando uma Mas você tem tantas É verdade Mas a última vale mais que todas as outras Por que diz isso? Porque está perdida E isso quer dizer que precisa de ajuda Todos juntos agora, meninos Precisamos achar o animal perdido Vamos achá-lo e trazê-lo de volta Cabra, onde você está? Lá está Lá está Fique bem aí Fique aí Não fuja Jesus Jesus Onde está você? Responda Foi um acidente O que houve? Um menino foi soterrado O que houve? Responda O que foi que houve? Um deslizamento E quem era? Jesus Quando aconteceu? Onde ele está? Onde? Já foi encontrado? Estão cavando Como aconteceu? Não pergunte Cave Deus, escutai-me a oração Querido Deus Ouvi Tua voz dentro de mim Através do meu corpo A Tua palavra se fez Homem na pessoa e na carne de meu filho Uma mãe implora Para que a vida de seu filho seja poupada A vida de nosso filho Jesus Olhem 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 Nós o encontramos Me ajudem Cuidado Devagar Ele está vivo Jesus Meu filho Nós o salvamos Não Ele foi salvo por um anjo do Senhor Meu coração exalta o Senhor Meu coração exalta o Senhor Deus nos dá a vida e Deus nos dá a morte Deus nos dá a vida e Deus nos dá a morte Meu coração exalta Deus Meu coração exalta Deus Agradecemos ao Senhor por Tua piedade Eu quero agradecer a todos Nós temos uma grande dívida de gratidão Que Deus nos abençoe e os mantenha com saúde Obrigado Mais uma vez, irmãos e irmãs, vamos agradecer Obrigado, Deus, por Tua piedade Vocês dois Vocês dois são tudo E eu, eu não Eu não sou nada Você não tem ideia de quantas vezes eu me perguntei Por quê? Por quê? Eu não entendo por que fui escolhido para estar com você e seu filho Você e ele Vocês são diferentes Sou apenas José O carpinteiro filho de Jacó da tribo de Davi Eu sou como os outros Até menos que os outros Por que eu fui escolhido? Às vezes eu penso que Não Eu preciso tomar conta de vocês Protegê-los E tento fazer sempre o melhor Você não pode fazer mais do que o melhor O meu melhor não é suficiente Acho que o que houve foi minha culpa Você está enganado Não, não Maria, seu filho podia ter morrido Eu não acredito que tenha sido um acidente Acho que foi algo pior O que podemos fazer? Nós vamos embora Esta noite Não Agora mesmo Vamos para o mais longe possível Eu vou pegar nossas coisas Temos sorte em ter poucos pertences Não há muito o que carregar Oh, não Esqueci dos bancos Como vou devolver o adiantamento agora? Não atenda José, é o pastor Entre Como ele está? O menino está bem? Ele está bem Está dormindo Shalom Shalom Amigo Precisa ter cuidado Havia alguém lá na colina Na hora do deslizamento Eu já o vi antes E não gosto dele Era isso que eu tinha a dizer Tenha cuidado Ele pode ser perigoso Obrigado Eu vou tomar muito cuidado com ele Obrigado Shalom Pastor, espere Se importa em entregar esse dinheiro ao rabino na sinagoga amanhã? É uma oferta Porque a vida de Jesus foi poupada, não é isso? É uma boa razão Até amanhã Amanhã nós estaremos longe daqui O que é isso? Amém. Amém. Você tem sentido um erro grave. Sim, sem dúvida. Você o conhecia. Foram vistos juntos. Se quer achar o culpado, me ouça. Conhece aquele José? O carpinteiro? Ele deixou a cidade no meio da noite com a mulher e o filho sem razão aparente. Não lhe parece estranho? Não é pertence, não é? É um muro ovenue, de Cannon Valley, seja. Tchau, tchau. 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 Não me lembro de ter visto uma árvore tão bonita. Tchau. Quem sou eu para as pessoas? Outros dizem que és o profeta Elias. Ainda há outros que dizem que és o antigo profeta que voltou à vida. E tu, Pedro, o que vês? Que és o Salvador, o Messias. Jesus, eu disse para não se afastar. Não fui eu, mas vocês se afastaram. Não fui eu, mas vocês se afastaram. Ele ainda está dormindo. Como está? Acordou logo depois que saiu para procurar lenha. Ele estava chorando. Sim. Achei que estivesse com frio, mas disse que estava aquecido. Falou algumas coisas estranhas. Falou da Galileia, como se estivéssemos na Galileia. Onde ele nunca esteve. Eu não sei se ele estava sonhando. Os sonhos das crianças, dizem os antigos, são trazidos por um anjo especial. Deixa-lhe dormir. Foi uma longa viagem, meu filho. Esse bonito rio é onde o Egito começa e logo nossa viagem acabará. E o Egito tem escrituras que preveem que os filhos de Israel vão encontrar a salvação e a paz. Esse é nosso filho e pedimos hospedagem para ele. Por que para ele, não para você e essa mulher? Ele é a nossa única posse de valor. E o colocamos sob sua proteção. Saia, saia do caminho. Estranha maneira de pedir hospedagem. Mas eu imagino que tenha bons motivos. De onde vieram? Do deserto de sul. É como se não fosse de lugar algum. Nós somos pastores. Vocês não têm nenhuma ovelha. Perdemos nosso rebanho. Não acredito em você, sua história é muito vaga. É essa criança a qual chama de filho. Você é a avó? Mulher maldosa. Como pode dizer uma coisa dessas? Essas coisas acontecem sempre. Egito é região de fronteira. Profissionais de crianças em Alexandria. Mas por esta noite, achem um lugar fora da cidade. Amanhã, amanhecer, partam. Aqui. Ele vive aqui nesta tenda. Há umas duas semanas. Ele age como se fosse um ermitão. Seu nome é Zephi? De Jerusalém. Ele é meu mestre. De vez em quando, ele precisa ficar sozinho. Mestre, mestre, sou eu, Omar. Mestre, sou eu, Omar. Me mandou esperar em Jerusalém. E então tive o pressentimento de que estava precisando de mim. Não errei em vir até aqui procurá-lo. Fiz bem? Me disseram que estava jejuando. Tente subjugar seu corpo. Se quer libertar a mente. É a minha maneira de chegar à verdade. Para redefinir meus objetivos. E voltar ao caminho. Vamos voltar de uma vez a Jerusalém. Querem um senhor lá. Herodes Antipas foi atacado em sonho por serpentes. Ninguém conseguiu interpretar esse sonho. Ele quer confirmar com o senhor. Diz que só o senhor pode ajudá-lo. Herodes Antipas pode esperar. Eu também sonhei com uma serpente. Sonhar com serpentes tem esse significado. O início do entendimento de algo previamente desconhecido. Lá adiante. Lá está. Alexandria. Nunca estivemos em uma cidade tão grande. Vamos nos perder. Ficaremos, mãe. Há muitos judeus lá e uma grande sinagoga na cidade. Ficamos muito tempo em uma cidade pequena, longe de tudo. Quem pode dizer quantas coisas aconteceram que nós não sabemos absolutamente nada. Não se preocupe, Maria. Tudo vai ficar bem. Pai, achei uma cabeça de pedra. Deve ter encontrado um pedaço de uma estátua de um faraó. Eram desse tamanho os faraóis? Não, mas são muito poderosos. Vamos sentar. Os judeus já foram escravos aqui, mas Moisés nos libertou. O deus Rassar era o senhor da terra e do rio. Ao pressupor que era um antigo faraóis tão errados. Não sabia sobre Rassar? Não. Nos templos de Jerusalém não há estátuas ou imagens. Para nós, judeus, Deus não pode ser retratado em uma imagem. Eu aprendi ainda outra coisa. Um professor em Nazaré disse que Deus criou todos os seres humanos à sua imagem. Então, os humanos refletem sua imagem. A piedade é boa. A piedade é boa. E os deuses lhe dão sabedoria. E os deuses lhe dão sabedoria. A piedade é boa. A piedade é boa. A piedade é boa. A piedade é boa. Para onde estão levando aquele gato? É um funeral. Aqui os gatos são considerados sagrados. Vamos achar a sinagoga. Pai, nunca vi tantas pessoas em um só lugar. Todas as cidades são assim? Acho que sim. Todo tem o seu momento e todo o ato, sua própria hora até o paraíso. Um tempo de viver e um tempo de morrer. Um tempo de semear e um tempo de colher o que foi plantado. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de odiar e tempo de amar. Shalom. Shalom. Então, chega uma nova família até nós. Uma boa adição aos amigos desta congregação. Eu peço ao Senhor. Ouve minha fervorosa oração. O Senhor, ouve meu pedido. Antes dele, eu era um pelegrino. Um convidado como todos os pais. Elias vai acompanhá-los. Sabe o que fazer, não sabe, Elias? Não podemos oferecer muito. Também dependemos da comunidade. O que temos, nós dividimos. E o que não temos, ficamos sem. Os nomes têm significado. Os nomes têm significado. Jesus, significa o Deus que salva. Não acha que é muita presunção batizar seu filho assim? De fato, é comum do lugar de onde viemos. Como o meu José. José, por que disse a ele nossos nomes? Eu tinha de declarar-os na sinagoga. Tudo o que pedem é um mínimo de lealdade. Essas pessoas estão nos ajudando. Shalom. Shalom. Esperem aqui. Shalom. Eu me chamo Jesus. O que estão fazendo? Uma pequena pomba. É. Isso mesmo. Estão usando argila? Está tudo certo. Já está tudo arranjado. Vão ficar lá em cima. Essa casa pertence à sinagoga. De tempos em tempos, deixamos que vivam aqui pessoas que não podem pagar como vocês. Eu quero dizer que aqui moram pessoas como vocês. Somos gratos. Eu estou somente seguindo ordens do meu venerável Rabino. Jesus? É aqui que vão morar. Tem bastante luz. Isso eu conserto rápido. É tão grande. Trouxe uma coisa essencial. A lâmpada. A lâmpada sagrada. Obrigado. Mas dá um óleo nela. Terá de procurar por você mesmo. Mas lembre-se do que pode usar para acender a lâmpada e o que não pode. Não pode resina, nem com cera, nem óleo de castor. Definitivamente nada de gordura de rabo de cabra. Mas certamente concebo. Está claro? O venerável Rabino nos ensina a fazer com gordura de porco. Outros, no entanto, ensinam de outras maneiras. Se acender uma lâmpada é tão complicado. Seria muito mais fácil se as pessoas sentassem na lua, mamãe. Essa é a nossa casa. Acho que vou gostar daqui. O homem que nos trouxe foi muito gentil. Mas o principal é que estaremos seguros e salvos. Seguros. Salvos. Em uma casa sem portas ou janelas. Posso descansar agora. Amanhã eu vou procurar algum trabalho. Você vai ver. Vou achar trabalho. Vemwijão. Vemwijão. Vem mijo. Vemwijão. A CIDADE NOVA Preciso falar com o responsável. Você fica aqui. Não saia daqui. Está perdendo seu tempo. Já temos muitos trabalhadores. Sou carpinteiro. Conheço o ofício. Carpinteiro? Deixe-me ver suas mãos. É, você é um carpinteiro. Bem. Nós não precisamos apenas de carpinteiros, mas de carpinteiros marítimos. Eu trabalhei em um estaleiro. Escute, se trabalhou, eu devia ter dito logo. Eu digo que já trabalhei em estaleiros em secaria para os romanos. Vamos ver. Dois dias por meio soldo. Vinte dias por meio soldo. Trabalhe aqui e nós vamos ver o que você sabe fazer. Eles contrataram o senhor? Me ajude. Quem é esse menino? Meu filho. Ah, seu filho. E o que ele está fazendo aqui? Está me vendo trabalhar. Ele sempre faz isso. Ele gosta de ver. Não gosto de crianças perambulando. Mas ele pode me ajudar. Mesmo? Sim, olhe. Mostre-lhe. Mande o menino ir. Precisa ir, filho. Mande o menino ir, você. Mãe! Eu quero fazer negócio com vocês. Você só quer levar vantagem? São três dinários. Eu troco esse por esse por esse. Espera aí, você só quer levar vantagem toda vez que você vem aqui. Você quer levar vantagem? O que é isso? Espera aí. Ladrão! Ladrão! Calma, eu conheço esse ladrão. Ele não vai fugir. O que foi que você roubou? Eu vou mostrar o que você ganhou em roubar! Me dá isso aqui! Você é desgraça do mercado! O que está fazendo aqui? Por quê? Por que não foi pra casa? O que fez? Ficou andando o dia todo? Não deveria ter esperado por mim. Eu não deveria tê-lo trazido comigo hoje. Eu sei o que está pensando. Está escrito em seu rosto. Foi o jeito que aquele homem falou comigo. O que você esperava que eu fizesse? Que batesse nele? Ele é o chefe. Não é mau. É apenas o chefe. Eu sei que era melhor quando eu era meu próprio chefe. Já tenho idade para entender. Trabalho é trabalho. E quem paga por esse trabalho quer que faça do jeito dele. Com o dinheiro que ele me pagar, comprarei comida e óleo. Você entende? O senhor faz tudo por mim. Mas ouro é pó. Sobre o que aconteceu hoje, não vamos contar para sua mãe. Não quero que ela se preocupe conosco. Não quero que ela se preocupe. Existem muitos por aqui. De todas as nacionalidades. Tem uma mulher que canta o tempo inteiro e bem alto. Ela perturba todos ao redor. Não a mim. Ela canta uma música que eu costumava ouvir na Galileia. É. As canções viajam. Do que estão rindo? Mas o que eu disse? Algum dia, vou querer participar do segredo. Que o senhor esteja convosco, Rabir. Acho que você é um estranho aqui. Outro hebreu não é um dos nossos. Se me perguntar, posso responder. Eu vim de Jerusalém, mandado por Herodes Antipas, tetrarca da Judéia. Então deve ser algo muito importante. Sim, muito importante. Acho que recebeu recentemente uma família judia composta de três pessoas. Pai, mãe e filho. O nome do homem é José. José? Não é um nome muito comum. Cheque seus registros. Eu preciso de uma boa razão para fazer isso. O nome de Herodes Antipas não é suficiente? Não. Eu não reconheço sua jurisdição. Só reconheço o poder do grande pastor de Jerusalém. Não é uma questão de religião, é uma questão de assassinato. José é um assassino. Ele matou um inocente na fronteira, sem uma razão conhecida. Um ato a sangue frio. Rabir, ele não pode ficar impune. Diga-me, onde posso achá-lo? Eu não me lembro de um recém-chegado José, nem de um homem com sua família. Eu preciso investigar. Se há um assassino escondido aqui, na cidade de Alexandria, eu avisarei. o que é um assassino escondido? Não há um assassino escondido. Continua. 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 Vamos. Vamos. Alto. O rabino me mandou. E José está aqui. Se quiseram vê-lo. Todos de novo, todos de novo, todos de novo. Não, não, isso não me interessa. Você é um estrangeiro. Lamento, mas não tenho tempo. Meu nome é Samira. Você pode vir e ficar comigo. Não vai se arrepender. Não é o último dia. Espere. Gosta das ervas que te fazem sonhar. Venha comigo. Em minha alma eu vejo que é perfeito. Venha. 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 Você é uma criança. Ah, Sr. Zé. Queria falar comigo, Rabino? Sim. Nada importante. Apenas para conhecer melhor os recém-chegados. O que posso dizer? Sou um pobre homem que procura melhorar a vida. Deixei a Judéia e vim procurar trabalho. E aí, o que mais posso dizer? Por que deixou sua cidade? Para procurar trabalho. Só? Não houve outra razão? Eu não entendo. Você não teve nenhum problema com a lei, por acaso? Com a lei? Eu? Não, Rabino. Acredito em você. Tenho uma cara honesta. Nos tribunais do homem isso não conta muito. Mas aqui, eu, na casa de Deus, exercito a liberdade de julgamento. Obrigado. Vá em paz. Rabino? Sim? Espere. O senhor está certo. Eu não contei toda a verdade. Sim. Vem. As crianças foram massacradas para proteger o reino de Herodes. Quem pode esquecer aquela noite? Meu filho deveria morrer como as outras crianças. Mas fui avisado. Por quem? Por um sonho. Eu sei que não é fácil acreditar em mim. Não necessariamente. Continue. Essa é a verdadeira razão de nossa fuga. A fuga para o Egito. Onde seu filho nasceu? Em Belém. Em Belém? Quando? No ano do censo. Foi a noite mais longa daquele ano. Acha que tem algum significado? Quem pode saber? Sou apenas um velho erudito religioso. Nós devemos agradecer ao senhor. Sua mulher e seu filho estão seguros aqui. Não ocorre mais perigo na Judéia. Sim. Shalom. Shalom. Ahem. Você ouviu tudo? Ouvi, sim. Um bom homem. Um daqueles que não feriria nenhuma mosca. O que não consiste necessariamente em uma virtude. Ainda não foi estabelecido se isso é ser puro ou impuro. Estranha coincidência. A noite do censo é a noite mais longa do ano. José é um visionário. A Palestina está cheia deles. Belém. A profecia. Tu não és a menor cidade dentre todas as cidades da Judéia. Que Deus o perdoe, Rabino. Essas são as palavras do sagrado profeta Micael. Um menino. Nascido de uma virgem. O salvador de toda Israel. O filho de um carpinteiro. Você é Maria? Sim, e você? É que eu oro aqui perto e estava pensando, esses pobres estranhos recém-chegados. Não me disse seu nome. Você está certa. Pensei que você soubesse porque sou muito conhecida por aqui. Essa mira. Também sou do interior. E estava pensando nestas pobres pessoas que acabaram de chegar e que vão precisar de muitas coisas para um novo lar. Está certa. Então, eu lhe trouxe um presente. Uma pequena lembrança. Um presente para mim? É, um presente de boas-vindas. É costume aqui. Nós, egípcios, somos um povo hospitaleiro. Olhe e veja se gosta. É um belo vestido. Experimente. Sim, é bonito. Experimente. Fica um pouco apertada em mim. Vamos, experimente. Veja se cabe. Lamento, mas não posso aceitar. Está ofendido? Não, pelo contrário. Foi muito gentil. Talvez devesse ter trazido algo para o seu filho. Qual deles é o seu? Aquele menorzinho tem uma expressão doce. São parecidos. Meu menino é como os outros. Nem maior, nem menor. Eu mesmo, às vezes, tenho dificuldade em reconhecê-lo. Lá está meu marido. Eu preciso ir. Conversaremos de novo outra hora. Mulher estranha? Quem era? Disse que tem uma casa aqui perto. Sabe que não deve falar com estranhos. Algo errado? Não. Alguma coisa aconteceu. Posso ver em sua face. O rabino mandou me chamar. Eu disse a ele por que estamos aqui. Acha que fez mal? Não. Fez a coisa certa ao lhe contar a verdade. Não é possível se esconder o tempo todo como se fôssemos criminosos. Você está certa. Ele é um homem bom. Vai nos ajudar a proteger o menino. Agora que ele sabe. Ainda é o meu filhinho amado. Quem as pessoas dizem que eu sou? Pedro, chame os outros. Preciso entender isso. Quem eu sou para esse povo? O que você quer? Então é verdade. Seu nome é Jesus. Ouvi quando chamaram você, mas não tive certeza. Você é lindo. Você não é má. Por que diz isso? Como pode saber? Eu adivinhei. Ela está morrendo. Suas pernas estão feridas e eu divido com você a dor que está sofrendo. Divido sua dor e seu lamento e imploro para que não julgue ou será julgado. Só você pode me ajudar. Minha filha está morrendo. Ela tem apenas 12 anos. Doze anos e está morrendo. Venha. Ela está morrendo. A filha de Gênesis. A filha de Gênesis está morrendo. O que pode fazer? Ele pode curá-la. Ela tocou nele. Ela está doente há muito tempo. Ela tocou nele. A mão de alguém. Pode ter sido de qualquer um, mestre. Há tantas aqui, mão de mulher. Sente graça saindo de mim. Fui eu. Eu toquei em ti. Eu toquei em ti. Estive doente por muitos anos e agora estou curada. Filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. Eu sabia que se tocasse tuas vestes, eu seria libertada da dor. Era o único que poderia me curar. E me curou. Vamos. Há muito o que fazer. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Você achou a criança? A criança? Não. Você não achou a criança? Não. Samira, eu sei que não está falando a verdade. Por quê? Eu disse que não encontrei. Sabe, essas ervas me fazem muito bem. São boas para clarear a mente. Você está certa, sabe? Vou dizer o que aconteceu. Você localizou o menino. E ele olhou para você. Te encheu de uma verdade que não pode compreender. E a tornou uma seguidora. Jesus, me diga o que viu. Mas eu já disse. Deve me obedecer. Foi tudo do jeito que eu falei. Onde viu o homem? Bem ali. E a menina de 12 anos e a mulher que diz ter salvado? Estavam ali ou em algum outro lugar. Dizem que havia casas, oliveiras. É também um lago. Eu me lembro agora. Diziam que se chamava Lago de Gerasa. Gerasa? Tem certeza? Porque Gerasa é muito longe daqui, na Palestina. Não está acreditando, não é? Olha, Jesus, todas as crianças fantasiam coisas engraçadas. É parte da infância, a imaginação de criança. Imaginar e fantasiar são coisas maravilhosas. Quando eu crescer, vai continuar duvidando? Ah, meu filho, eu não queria magoar você. Posso sair agora? Se lembra das palavras? As palavras daquele homem, se lembra das palavras? Pode repeti-las? Eu senti graça saindo de mim. Onde vai? É minha mulher. Eu posso ver o que está havendo? Você aí. Venha cá. E traga a serra. Ele se lembrou de tudo. Palavra por palavra. Foi como se realmente tivesse visto o que descreveu. Mas sabe que não é possível? Eu sei que não é possível. Mas se você o visse, foi como se ele estivesse lá. Fale com ele, José. E dizer o quê? Para parar com as fantasias? Não é engraçado. Ele viu algo lá que realmente existe. E existe. O Lago de Gerasa existe. Eu não consigo descrever o que aconteceu. O quê? Talvez deve ter ouvido nossas conversas. Ouviu e imaginou que esteve lá. Mas aquele homem, as palavras que ele disse, o menino não criaria uma história dessas? Por favor, se acalme. Pelo bem do nosso filho, não é bom ficar assim. Está certo, eu sei. Maria, escute. Não sou uma boa mãe. Maria, ouça. Nós encontramos um lugar seguro. No qual não precisamos mais viver com medo. Está feliz aqui, não está? Sim, estou. Então, vamos deixá-lo crescer? Com seus sonhos, com seus segredos, seus pensamentos. Não podemos entender tudo? Ele está mudando. E você não quer que ele mude? Eu gostaria de ajudá-lo. Vá para casa. Vá para casa. Vá! Esse aqui. Acho que o mastro deve entrar aqui. Eles estão colocando ali. Você acha que a vela vai caber nesse lugar? De quanta madeira vamos precisar? Se você continuar a me olhar com essa cara de garoto abandonado, acho melhor ir trabalhar com seu pai. Obrigado. Me dê aquele ali. Agora pegue a outra ferramenta. Não, essa não. A outra. Aquela ali. O que é lindo. É lindo. Compraria para mim? Vamos comprar para a mamãe. Olha quantas coisas bonitas. Calma, calma. Faremos compras depois. Calma. O bracelete era bonito. O açúcar. O açúcar. Pombas. Pombas à venda. Pelas pombas à venda. Pare aqui. Eu queria ver uma pomba. Tem muitas pombas aqui. É só dizer quantas vocês querem. Vou adorar se fizermos negócio. Quanto é? Três dinários. Me dê uma. Está comprando para mim ou para você? Estou comprando para o sacrifício. O que isso significa? Significa que vamos oferecer ao senhor o sangue puro dessa pomba. Em outras palavras, está dizendo que vai matá-la? Eu não. O Rabino. Mas o Deus Todo-Poderoso não prefere vê-la cantando pela manhã viva? Eu sinto muito. Eu não quero. Mas eu posso pagar por ela mesmo assim. Não, não sou esse tipo de gente. A única coisa que peço é que saiam daqui antes que me arruinem. A comunista de textos local mulheres com clarifications de blockade guerra. A comunista de religião enfrentou semundo simca傾im. As bestias de que os anos Team a ouvre sobre tudo. Adorem assim por Kahfulas, em relação ao traicer de arruin REFIM, E agora vamos fazer o pássaro voar. Prontos? Vamos ver como a pomba voa. Não olhe. Está voando. A minha não. Shalom. Maria, Maria precisa cuidar de seu filho. Ou então avisarei a todas as mães para manterem suas crianças longe de Jesus. Por favor, não diga isso, Raquel. Acabamos de chegar e precisamos da ajuda de todo mundo. Se Jesus fez algo errado... Meu filho chegou em casa com um pequeno pássaro. Ele disse que Jesus o fez. O que quis dizer com Jesus o fez? Eu não sei. São crianças. Brincam. Eu não sei o que está havendo. Eles roubaram o pássaro, roubaram no mercado. Seu filho está ensinando aos outros a roubar até mesmo coisas piores. Raquel, espere! E se eu descobrir que falta alguma coisa de nossas casas, vou contar a todos quem é o corpo. Não vai acontecer de novo, eu prometo. Não vai acontecer de novo, não vai acontecer de novo. Rabino, isso é possível? Eu acredito no que me contou, Maria. Mas precisa aprender a distinguir o que parece e o que é. Mas e se ele tiver criado o pássaro? Isso pode acontecer? A criação da vida a partir do nada é impossível. Apenas o Criador de todas as coisas pode fazer esse milagre. E é um ato de amor infinito com todas as criaturas. Não sei o que fazer, Rabino. Defenda seu filho em silêncio. Mantenha esses mistérios em seu coração. Não fale disso com ninguém. É a mamãe com a comida. O que será que trouxe hoje? Vamos comer. Espere, estou com fome. Eu quero que coma pão. Mudei de ideia. Eu quero o garoto vivo. Vivo, Zé Filho? Sim. Por uma boa razão. E o Senhor disse a Moisés, todos os anos, durante o sétimo mês da colheita dos frutos da terra, celebrarão uma festa em minha homenagem. No primeiro dia, juntarão as mais belas frutas, árvores e raposas que vivem perto dos coelhos e expressarão sua alegria para mim durante toda a semana. Por aqui. Aqui, venho. A festa já começou, está atrasada. Shalom, shalom. Bem-vinda. Sou o Senhor teu Deus e digo para que os filhos de Israel vivam em cabanas, para que seus descendentes saibam que eu mandei que seus ancestrais vivessem em cabanas, quando os tirei do Egito. se é feriado, por que os homens estão trabalhando? São egípcios e não hebreus como nós. Quero ver o que o pescador pegou. que embaraçoso, um carpinteiro que não sabe construir uma cabana? e fala, e fala, não pode tocar não. Não há nada o que ver, não há nada na rede. Não, não pode tocar, não. Não há nenhum peixe no mar para ser pescado. Rápido, puxe a rede! Cuidado para não rasgar a rede. Cuidado para não rasgar a rede! Estas são as cestas! Escute, como pode explicar? Não havia um só peixe aqui. Tem razão. A rede estava vazia. Não posso explicar. Amém. Fogo! 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 Água! 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 Rumar, onde está ele? Ele precisa vir. O estalheiro está queimando! Maria! Maria! O estalheiro está pegando fogo! Eu vou descer! Tenha cuidado! O fogo vai destruir tudo! Nós precisamos salvá-lo! O fogo vai destruir tudo! Eu estou dizendo que precisamos salvar o barco! Água! 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 Saia! 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 Vamos embora! É perigoso! Vamos! Ajudem! Vamos! É muito perigoso! Saia! 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 Vamos embora! Agora que a mulher e a criança estão sozinhas, podemos ir? Maria, abra! Maria, abra! Maria, Samira, abra! Maria, venha comigo! Vá embora antes que seja tarde! E leve seu filho agora! Quando a capturarmos, o que faremos? Eles se foram. Como pode saber disso? Vi a verdade nas chamas. Quando os judeus estão amedrontados, ficam juntos. Nós ajudamos os judeus quando tem problemas. Obrigado. Agradeço por ajudar meu filho e a mim. Vamos, vamos. Por que está aborrecido? Ficou surpreso com a fuga da mãe e do menino? Já fizeram isso duas vezes. Seu idiota estúpido! Não é a segunda vez, é a terceira vez! Nunca ouviu falar do massacre de Belém? Não. Está mentindo. O crime mais hediondo da história. Infanticídio pela espada. Está louco! Sim! Havia 49 crianças, menores de dois anos. Ou eram apenas 48. Esse é o meu problema. Será que ele escapou do massacre do rei Herodes? A única criança a ameaçar o rei. Escute aqui! Por que, Eusefio? Para quê? 48 crianças! Eu deixei uma escapar! Desde quando somos soldados? Era eu quem conhecia a profecia. Implorei ao rei Herodes. Que matasse todas aquelas crianças. Tenho buscado por todos esses anos. Nunca tenho paz. Desde aquela noite, aos olhos de Deus, eu não sou nada. Um Deus sírio, um Deus pagão ou um Deus judeu. Eu não sei a que Deus... Eu não sei. Eu não sei a que Deus... Ele está me perseguindo! Para onde está me levando? Para aquele que usa o ouro e a prata como joias de vida. Salmo 27. Ou seria 127. Bom... Ele é um ferreiro. Um de nós. Está nos esperando. Apenas em Deus, minha alma encontra descanso. Porque nele está a salvação. Aqui estão eles, irmão. Nossa gente necessitada. O rabino lhe falou, não? Estava aqui esperando. Com certeza, você e sua mãe estarão seguros conosco, rapazinho. Mas eu acho que está mais interessado em comer ou beber alguma coisa. Leite gelado, quem sabe? Terá quando descemos estas escadas. Vai achar que entrou na boca da baleia de Jonas. De certo modo, é isso mesmo. Não tem com o que se preocupar. Já ajudamos muita gente em perigo. Como meu marido vai nos localizar? Ele será informado, eu prometo. Vai! Água! Água! Rápido! Vamos! Vamos! Ajudem! Ajudem! Tirem! Tirem! Tirem tudo! Cuidado! Ajudem! José! Ajudem! Ajudem! José! Ajudem! 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 Eu la fiz em tagada! Vamos! Ajudem! O que que você ouveu? Para me lembrarst! Amém. Amém.